O perfil está de volta conversando hoje com a produtora e gestora cultural Aniela Jordan. Aniela, no bloco anterior você falava, por exemplo, das dificuldades com a equipe técnica, né, formada majoritariamente por homens, nessa parte específica, os maquinistas, enfim. E uma outra questão que você chegou a citar também é o fato de estar trabalhando num órgão público, né, numa fundação ligada ao poder público. E aí você acaba ficando também sujeita a mudanças de governo, a condução daquela política, o orçamento público, tudo isso também acaba gerando dificuldades, né? Sim. Na verdade, tem um lado maravilhoso, que é, se não é um órgão público, não há teatro do tamanho do municipal que se suporte, né, se não for isso no mundo inteiro, né, os grandes teatros e balé, coro, balé, orquestra, tem que ser mantido pelo poder público, porque senão não se suporta, então tem essa grande vantagem, mas tem, sim, essa complexidade da troca de governo a cada quatro anos, e às vezes antes, porque às vezes o governador sai para se recandidatar, aí cai também a presidência do teatro. Então, assim, os anos todos que eu fiquei, eu mudei sete vezes, sete gestores diferentes. Isso é um pouco complicado, sim, cada um tem sua política, a grande maioria, a pessoa entra achando que vai mudar o mundo e depois percebe que não é possível, né, porque o órgão público é um pouco amarrado mesmo. Mas, enfim, mesmo com isso tudo, ter tido a oportunidade de viver no teatro municipal, tudo que eu vivi, é impagável, assim, não tem preço, né, porque é o maior teatro da América. Eu diria, quer dizer, o Colombo também é considerado um grande teatro, mas, enfim, o teatro municipal certamente é o maior teatro do Brasil, com essas produções incríveis, que tinha uma central técnica que podia fazer todos os recursos. Então, e na época, hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, vem muito pouca companhia de fora, mas na época era assim, todos os balés do mundo, as orquestras, os maiores regentes, é assim, foi uma experiência muito, muito rica. E no começo, quando eu falei sobre iluminação, eu me lembro, por exemplo, vinha a companhia do Obnei, que é uma companhia de dança que eu amo, assim, moderna, e cuja iluminação é espetacular. Aí eu pedi, assim, eu posso sentar do lado do iluminador para olhar? Mesmo eu já sendo iluminadora do teatro, assim, eu não era nada ao lado dessas pessoas que vinham. Então, também eu tinha essa oportunidade toda de aprender e tentar absorver o máximo que você consegue, porque também é isso, né? Se você tem a chance de estar nesse lugar, não adianta ficar sentada na sua cadeira achando que você estava ocupando uma cadeira, né? Ou você aproveita e chupa tudo que é possível, e isso foi, sem dúvida nenhuma, o teatro municipal para a minha carreira foi fundamental. E em que momento você decide abrir a sua própria empresa e seguir um caminho diferente, até no estilo do teatro que você passou a fazer, né? As produções que você se propôs a trazer para o Brasil? É, é porque eu já estava no lugar máximo. Acima de mim, só a presidência, que é um cargo político, que não é meu, não é o meu feitinho. Então, eu pensei, bom, agora está na hora, se eu não abrir minha empresa agora, eu não vou abrir nunca mais, vou ficar sentada aqui como funcionária pública, porque é muito confortável também. Então, eu abri essa empresa para trazer as companhias de fora, como eu disse, eu trouxe várias companhias de dança, porque eu nasci na dança, e sempre gostei muito de musical, e surgiu uma oportunidade, quando eu ainda estava no teatro municipal, eu convidei o Claudio Botelho e o Charles Miller para virem montar um espetáculo lá no teatro, com o cor e a orquestra, que foi super bem sucedido, e aí surgiu a oportunidade de a gente abrir o teatro Carlos Gomes. Nesse momento que eu decidi abrir a minha empresa, o Miguel Falabella era gestor dos teatros, da rede pública da prefeitura, ia reabrir o Carlos Gomes, que estava fechado há anos, tinham feito uma reforma, ia reabrir, e chamou a gente para fazer um musical, e foi a ópera do malandro. E foi em 2003, foi um sucesso. Mas, assim, eu pensava, foi a minha primeira produção de musical, hoje em dia, grandes produções, mas nunca de musical. E eu pensava, gente, não vai ninguém. Na época, ninguém ia na cidade para o teatro, eu falava para as pessoas, vai ter um musical incrível, ah, é, aonde? Carlos Gomes, ah, meu Deus, ninguém vai. Aí eu organizei ban, ban saí do Leblon para levar as pessoas. Enfim, eu sei que no dia da estreia, a fila dava voltas no teatro, e a gente ficou nove meses em cartaz, quase nove, lotados. Eu brinco que a produção, eu pelo menos gastei em anúncio, porque tem um anúncio de estreia. Depois nunca, assim, foi só o boca a boca. Foi só o boca a boca. E aí a gente levou para São Paulo, levou duas vezes para Portugal, quando ainda era possível você viajar com uma produção desse tamanho, porque era uma produção muito grande. E aí começou os musicais, eu entendi que o musical estava começando a voltar a funcionar em grande estilo no Brasil. Ao mesmo tempo, em São Paulo, um ano antes, a T4F, a Time for Fun, que na época era a CIE, tinha feito, estava em cartaz com Lelis, com Miseráveis. Eles tinham outro estilo de trabalho, na verdade, eles compram as produções prontas lá de fora e trazem a produção inteira, tudo, só os atores são daqui. A gente não. Eu aqui não crio tudo do zero. Mas, que também estava fazendo super-sucesso em São Paulo, a gente aqui no Rio Grande do Mal, foi bom, o musical está voltando, vai recomeçar. E, de fato, foi. Aí a gente comecei a produzir vários espetáculos, médios, pequenos para médio. E chegou com o Cláudio e o Chárdio, o Cláudio Baterno e o Chárdio Miller sempre, a gente fez uma parceria. E chegou o momento que a gente comprou a novícia rebelde. Eu comei o direito da novícia rebelde. E pensei, bom, a novícia rebelde tem que ser em grande estilo. Todo mundo tem no imaginário uma novícia rebelde, nos altos. Como é que eu vou montar isso em grande estilo? Tem que ter dinheiro, tem que ter tudo. porque eu comecei a buscar parceria, comecei a buscar parceiro, conversei com algumas pessoas, mas tinha que ser alguém que viesse, não com o olhar só comercial, que gostasse do assunto, que vivesse isso, porque, assim, eu não acredito quando você... Eu não acredito em arte, você passa por dinheiro. Tem muita gente que faz isso. Não é o meu barato. O meu barato é estar lá, estar no palco, é conviver para os artistas, é fazer a parte artística. E eu queria achar alguém que tivesse esse olhar. E a vida me fez cair no Luiz Calaim, me apresentou, não é uma pessoa em comum, a gente se apresentou, e a gente se apaixonou na hora, em termos de pensamento, propus ele ser sócio da novice rebelde, tanto cuidando do lado comercial e de marketing, de lançamento de tudo, ele topou, enfim. Aí começou uma grande história, a novice rebelde reinaugurou o teatro Casa Grande, foi o Oi Casa Grande. Nós entramos de sócios para o Casa Grande, captamos o Patrocínio da Oi, tanto que ele se chamou durante um tempo o Oi Casa Grande, e foi um grande marco, as pessoas saíam do teatro e diziam, nossa, a Broadway é aqui, porque era uma grande produção, o cenário subindecido saindo do chão, era aquela produção da Broadway. E aí eu fui para a RER, o Ministro Antelhado, o Gipsy, um monte de... Só que na época a gente comprava os direitos lá fora, que significa você comprar texto e música, você compra texto e música e monta tudo aqui. Depois, quando chegou um determinado momento, depois de a gente fazer tantas coisas, a gente falou, será que faz... E assim, o mercado estava muito maduro. Eu me lembro, quando fiz a obra no Malandro, a gente fez as audições para encontrar elenco, foi muito difícil, porque ou cantava, ou dançava, ou atuava, foi dificílimo. Não tinha esse profissional completo ainda pro-musical, né? Não tinha, não tinha. Sete anos depois, quando a gente montou o RER, tinha tanta gente boa que a gente não sabia quem escolher. Porque o mercado, de fato, amadureceu, todo mundo passou a estudar. Hoje em dia, não tem nenhum jovem. Eu diria que 80% dos jovens que querem estudar teatro estudam canto e dança, porque é um mercado real, é uma profissão real. As pessoas ganham, se sustentam, o que é raríssimo no teatro, você sustentar da sua profissão. Ou você faz novela, mas de pauta, muito raro. E ator de musical se sustenta, porque quem é bom passa de um, porque tem tanto musical em cartaz, tem tanta coisa acontecendo. Então, as pessoas investem nisso, investem nessas habilidades. O mercado começou a ficar muito maduro. De público também. O público reconhece totalmente a história musical e de técnico, de cenógrafos, de cenotécnicos, de iluminadores. Eu me lembro da obra do Marlando o quanto a gente apanhou para fazer um som direito com tantos microfones. Foi assim, uma semana apanhando. E aí também profissionais de som começaram a se especializar. E aí a gente chegou à conclusão e por que a gente ia continuar fazendo espetáculos estrangeiros enquanto a gente tem tanto material no Brasil, tanta matéria-prima no Brasil. O Brasil é um país de música, não é um país musical. Por que a gente não passava a investir esse dinheiro e a repensar em produtos nacionais? Foi assim que a gente começou. O primeiro foi o musical do Rock in Rio, que o Roberto Medina convidou a gente para fazer. depois a gente fez, estourou com o Elisa Musical, que foi também um sucesso enorme. E isso também mostrou o quanto o público se identifica. Porque, imagina, você vai ver o Mágico de Oz, que foi a última produção estrangeira que eu fiz, linda, uma produção linda, mas é uma história de uma menina que se passa no Kansas. Aí você vai ver Elis, você se identifica com tudo, com a música, com a personagem, com tudo, e o público veio com muita felicidade, sabe? É o reconhecimento da história também, do que foi vivenciado ao longo do tempo. Até da sua história, né? Sim. Isso me mostrou que eu tinha uma ilusão que montar coisas estrangeiras era muito mais difícil. E aí, não, assim, eu cheguei à conclusão que montar coisas do zero é muito mais difícil. E quando você compra um texto de uma música, isso já foi testado no mundo inteiro. O Providas Rebeldes não existe em todos os países do mundo. O público já foi testado. Quando a gente faz uma coisa do zero, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Como é que vai ser essa criação artística? Cuidado! Mas, para mim, foi muito gratificante porque eu pude ficar muito perto da criação. Eu tomo conta da criação junto para direcionar. Então, é muito mais gratificante. É muito gratificante. Dá um trabalho... E tem o seguinte, nos Estados Unidos, quando eles montam o musical, eles ficam três anos montando o musical, depois eles rodam pelo interior para testar. Aqui não, aqui é dois meses, botou no ar, ele dá zero. Ainda vamos chegar lá, mas não tem dinheiro para a gente se manter tanto tempo experimentando. Então, é muito desafiador, mas é muito bacana. Quando abre o pano e você vê aquilo, você fala, caramba, eu faço parte disso. Eu tenho um exemplo, quando eu trabalhava no Teatro Municipal, teve uma vez que a gente fez uma obra muito complicada, a Eugênio Onyeg, uma obra que veio do Chile. E é uma obra, os cenários foram do Chile. E o cenário ficou preso nas cordilheiras, chegou três dias antes, foi uma loucura, e a gente passou, eu e os técnicos, o diretor da obra, faz uns três dias dentro do teatro sem sair, eu ligava para casa, tinha roupa, tinha comendo a padaria, enfim, virando. E no domingo, que era a estrela da ópera, tudo virado, viradaço, assim, eu estava no fundo da plateia esperando começar o espetáculo, e o chefe maquinista do Teatro Municipal, que era assim, ele já faleceu, mas era assim, que no meu coração, ele não sabia ler nem escrever, mas era um, sabia tudo de pau. Ele chegou do meu lado, e a gente esperou abrir a cortina. Quando abriu a cortina, ele virou para mim e falou, Daniela, é por isso que a gente trabalha. E assim, e é isso, quer dizer, não precisa ser intelectual, quem trabalha nesse setor ou sente isso, ou é melhor não estar nele, porque é muita relação. E assim, e é esse que é conhecimento. Então, na verdade, quando eu crio o musical do zero, essa satisfação de abrir um pano é muito maior do que quando você cumpre uma coisa que já foi criada. É, e você falou sobre os musicais da Broadway, que são reconhecidos no mundo todo, com certeza você já viu diversos deles. E aí, o que a gente poderia destacar, além do que você já falou sobre o reconhecimento do público, dessa coisa referencial de história e tudo mais, que outras diferenças a gente poderia apontar entre o musical de grande porte que é produzido hoje no Brasil e esses musicais famosos, já reconhecidos da Broadway? Assim, a gente pode montar um musical aqui, grande musical, no estilo Broadway. A grande diferença, para mim, é a forma de cantar. Você canta um musical americano de um jeito impostado, com um tom lá em cima, e a música brasileira é totalmente diferente. E isso é muito incrível. Quando a gente faz audições, porque todo musical eu abro para audições, por mais que eu já tenha um elenco, já tenha trabalhado com milha, a maioria dos artistas de musical, você sempre descobre gente nova, gente que está estudando e nova, e descobre talento. E na audição isso fica muito visível, o que é muito viciado em fazer musical americano, sobretudo em São Paulo, porque em São Paulo não se faz a brasileira, faz uma ou outra, mas em São Paulo é muito grande musicais americano. E em São Paulo tem uma produção de musical gigantesca, muito maior que a do mundo. Então, vem muitos candidatos de São Paulo. A forma de cantar é outra. Ou a pessoa estuda antes de vir fazer, mas se vem cantar um musical brasileiro. E às vezes a pessoa não se dá conta, a pessoa acha que está mandando bem, mas o diretor não encaixa. Quando a gente fez o musical da Vossa Nova, que era um musical inteiro, que a gente contou a história da Vossa Nova, isso então era gritante, porque era Vossa Nova, a pessoa não pode vir impostada. E não tem como fugir da brasilidade. Não tem. Então, para mim, a maior diferença é o chino de canto entre o musical brasileiro e o estrangeiro. E aí, só falando de uma coisa, o aspecto pessoal, você falou sobre um período que você ficou três dias direto, ralando, virando. E, claro, quando chega próximo de qualquer estreia, deve ser uma loucura. E você citou a sua filha também, quando era pequena, a dificuldade de estar com a família e dar conta dessa questão profissional também. Como é que foi conciliar a sua função de mãe, dar conta da sua casa e, ao mesmo tempo, investir na sua carreira? Não é fácil. Eu tenho duas filhas que têm uma diferença de seis anos entre uma e a outra, porque são de casamentos diferentes. e a primeira, por exemplo, eu consegui me dedicar muito mais, porque eu estava no começo de carreira, na hora que a carreira vai bombando, você fica com mais dificuldade. A segunda filha, eu era diretor de teatro municipal, eu voltei a trabalhar por 20 dias, part-time e tal, porque, assim, eu fico pensando, se eu tenho um cargo tão importante, posso ficar quatro meses fora, realmente, não é tão necessário. Você acha que é dispensável, não é? Não é, você está de frente com o sistema de trabalho. Mas, assim, deu para fazer um pouco de tudo, as meninas sofreram um pouco, eu tinha gente em casa, tinha uma barba muito de confiança, tinha pai, pai de uma, pai de outra, mas elas sofreram, certamente, é uma escolha, e você tem que ter a sabedoria de conseguir balancear o que não é fácil. E o que agora, que eu tenho dois netos, um de cada filha, que eu sou totalmente apaixonada, eu brinco, que se eu soubesse que era tão bom ser a avó, eu nem teria tido filho, já tinha pulado. Isso, isso, é engraçado que hoje, mais velha, e já com uma carreira estabelecida, com uma equipe muito grande, eu tenho uma equipe enorme, que dá suporte a tudo, eu me dou o luxo de dar esse tempo para os netos. O neto me faz parar qualquer coisa, sabe? Se eu estou com o neto, a gente me dá duas olhinhas, não me liga. Então, eu acho que estou resgatando isso. E está compensando. É, estou resgatando total. Eu até montei um musical para o neto. Ah, mas vamos segurar essa história para o próximo bloco, porque a gente precisa fazer mais um intervalo. A gente volta já, já, é só um minutinho. Tchau. 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 Tchau.